Conseguiu bater na bola, Nilmar, tocou na frente e ganhou, mas saiu o Rogério por cobertura, goooool do Corinthians! Nilmar, um bala ou gol no Morumbi, no toque em contra-ataque. Pega isso com o Hugo, o Hugo faz a abertura do lado direito, olha a chegada do Corinthians, vai ser perigoso, goooool, Nilmar, do Corinthians! O Nilmar tentou lá pro outro lado, a bola seria pra o Nilmar, ele dividiu, não houve nada, goooool! E aí